Que tal aprender a preparar uma deliciosa sobremesa Romeu e Julieta? Vou te mostrar todo o passo a passo a seguir. Olá meus amores! Estou de volta com mais um vídeo, dessa vez para trazer esta sobremesa. Uma sobremesa Romeu e Julieta deliciosa, super fácil de fazer, não vai ao fogo, não vai ao forno. É rapidinho e fica perfeito aí para acompanhar aí o seu jantar, o seu almoço ou aquela hora que tem alguma vontadezinha como é doce, tá? Então vamos para essa receita, mas antes já deixa o seu joinha para ajudar a divulgar sempre aqui mais pessoas com essa delícia. E se você não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever, se você clica nele que você vai ser inscrito no canal. Ao lado tem um sininho, você atia o sininho, toda vez que postar um vídeo novo, uma receita nova, você vai ser um dos primeiros a receber esse conteúdo. Então agora papel e caneta na mão e vamos para essa delícia! Então, meus amores, nós vamos começar fazendo aqui a mousse de goiabada, tá? Eu peguei uma goiabada que eu tinha aqui em casa, só que na hora de comprar, procura uma goiabada mais firme, tá? A minha aqui ela é bem molinha, ó. Pode ser que interfira um pouquinho na receita que ela fique um pouco mais cremosa, tá? Um pouco mais até mole, mas não tem problema algum, vai dar certo do mesmo jeito. Tá? Então aqui eu tenho 300 gramas de goiabada, vou colocar aqui no liquidificador e vamos colocar uma caixinha de creme de leite e vamos bater muito bem. Bate aí por uns 2, 3 minutinhos, tá? Aí eu vou bater aqui direitinho e volto pra mostrar pra vocês. Então, meus amores, bati aqui a minha goiabada com o creme de leite, tá? Não bate muito porque o meu liquidificador não é muito potente, tá? Eu vou colocar ele já aqui onde eu vou servir. Tá? Então eu não consegui bater tão bem assim, ficou alguns pedacinhos de goiabada, mas não tem problema, tá? Como meu liquidificador não é muito forte, eu fiquei com medo de forçar e acabar queimando o liquidificador. Então se o seu também não for muito potente, vai colocando a goiabada aos poucos, tá? Bate, aí para um pouco, bate de novo. Assim até você conseguir bater todo o creme de leite com a goiabada. Agora eu vou tirar bem aqui do liquidificador pra não ter desperdício. Colocar aqui onde eu vou servir o meu Romeu e Julieta, tá? E aí a gente vai fazer uma cobertura pra essa moussezinha, que aqui eu tenho duas colheres aproximadamente de requeijão cremoso. E vou colocar meia caixinha de leite condensado. Eu quero que só dê um leve sabor de queijo. Eu não quero um sabor muito acentuado. Se você gosta de um sabor mais acentuado, você pode pôr um pouco mais de requeijão, tá? Eu aqui não gosto, acho que vai ficar muito forte. Então eu vou misturar só duas colheres no leite condensado. Pra gente colocar por cima. Pronto, agora a gente vem aqui por cima da nossa mousse. E coloca essa cobertura aqui. E vamos levar pra geladeira, tá? Pelo menos aí umas duas horinhas, duas horinhas e meia, tá? Aqui talvez eu não deixe muito, porque eu já quero provar aqui e finalizar o vídeo com vocês. Mas aí em casa é importante você deixar um bom tempinho na geladeira pra que firme bem essa mousse, tá? Então aqui eu vou deixar mais ou menos uma horinha e depois eu volto pra gente provar essa delícia. Então meus amores, ficou pronto aqui. O meu eu deixei uma horinha só na geladeira, mas aí em casa você deixa um pouquinho mais. Porque quanto mais fica na geladeira, mais firminho vai ficar, tá? E agora é hora de provar essa delícia. Ficou bem suave o gostinho do queijo. Se você quiser que ele apareça mais, você coloca um pouquinho mais. Mas aqui pra mim tá perfeito, tá? Com um leve gostinho e ficou sensacional essa receita. Vale muito a pena você fazer em casa, tá bom? Então é isso meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo. E eu vou continuar me deliciando com a minha sobremesa. Tchau.